Os name rights do Barradão estão muito próximos de serem adquiridos pela Fatal Model ou por outra empresa. O presidente Fábio Mota que já firmou conversas, por exemplo, com empresas nacionais e também dos Estados Unidos. Quais são os valores para essa temporada? A tendência de uma definição até o final deste mês, inclusive de maio. Quero comentar sobre também os outros exemplos que a gente tem aqui no futebol brasileiro, os números, duração de contrato e a quantidade de até 350 milhões de reais, esse investimento que o Vitória tem em mente para a modernização do Barradão. Será que outras empresas também podem, digamos, patrocinar outros setores do estádio? Como, por exemplo, alguns outros clubes do futebol brasileiro já fizeram. Quero trazer aqui mais possibilidades, inclusive no Leão colocar mais grana no bolso e, consequentemente, aprimorar o seu estádio para o torcedor. Só a gente começarmos o nosso vídeo de hoje. Eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 60 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card. Tem também o canal de Cortes, o Cortes do Black Card, que eu vou deixar o link logo aqui abaixo na descrição, com os trechos mais curtos de cada um dos vídeos que gravamos aqui no canal e, no máximo, 4 ou 5 minutos direto ao assunto, com a sua colaboração também com o nosso canal secundário. Agora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre os name rights do estádio Barradão, que estão, sim, muito próximos de serem adquiridos pela fatal moda. Pelo menos é o que afirmou o presidente do Vitória, o Fábio Mota. Os valores, beirando a casa de 100 milhões de reais, no começo do mês de março, o Fábio Mota disse que, no máximo, em um mês, acabou que esse período já passou, a tendência é que, nesse mês de maio, talvez, até junho, já tenha uma definição, um anúncio oficial com esse acordo. O que pega, nesse momento, após a aprovação dos sócios, ainda no comecinho do ano, que toparam, sim, nesta possibilidade dos name rights para a empresa Fatal Moda, mas recusaram a mudança do nome do Vitória. Então, os conselheiros, os sócios, os torcedores também acabaram votando. Tendo uma rejeição muito grande em relação ao nome, mas ao estádio, uma aprovação quase que de 90% dos votantes na ocasião. Neste momento, a falta ainda de um anúncio é porque o Vitória ainda está analisando sobre como será feito o pagamento. Segundo o presidente Fábio Mota, está próximo de um desfecho. Querem um orçamento, esse dinheiro para cobrir a parte das cadeiras. Também analisando com as emissoras de TV e rádio, como se daria isso, já que é um site de acompanhantes, estando nessa fase de estudos. Mas eu vejo que aqui no Brasil já houve sim uma evolução em relação às empresas que adquirem, os name rights, com as emissoras, TV, rádio, aqui os canais também do YouTube, chamando o estádio, como ficaria, nesse novo nome do Vitória, de o que garantiu aí o Fábio Mota, que chamaria Arena Barradão Fatal Mole. Esta aí é a ideia do Vitória. Sobre os valores finais para uma modernização, tendo inclusive fotos muito legais, muito bonitas, de um estádio basicamente 100% completo, segundo o Fábio Mota, existe um orçamento para transformar o Barradão em uma arena em um projeto de 350 milhões de reais para melhorar o Barradão e dar, obviamente, mais qualidade para os torcedores dentro da sua casa. Então, para o Vitória, nesse momento, está, sim, muito próximo de acontecer. Sobre o tempo de duração desse contrato, confesso para vocês que eu não consegui encontrar. Das pesquisas que eu fiz, não vi. Somente o valor de 100 milhões de reais, provavelmente em um período de duração entre 10 a 15 anos. Deve, sim, beirar esta casa. Até porque, na temporada passada, o Fábio Mota, que em meado de julho, ainda aguardando aquela viabilização do governo do estado, a prefeitura também, para a criação do BRT até o estádio, as melhorias também no entorno, acabou que isso já foi aprovado. Então, o Vitória pôde conversar com o negociante. Na época, existiam duas empresas interessadas nos name rights do estádio. Uma brasileira, provavelmente a Fatamota, que agora já está bem próximo de se concretizar, e a outra dos Estados Unidos, que não teve o seu nome revelado. Aqui no Brasil, pegando de referência também outros clubes que já fecharam contratos, por isso que eu estipulo aí na faixa de 10 a 15 anos, por esse valor aí de 100 milhões de reais que está sendo discutido nesse momento. O caso mais recente é do Atlético Paranaense, fechando com a Liga Telecom, um contrato de 15 anos por 200 milhões de reais. O Atlético também foi o primeiro no Brasil a fechar um acordo ainda com a empresa japonesa Kyocera, lá em 2008, na época, 1 milhão e meio de dólares por temporada. O Atlético Mineiro com a MRV, um contrato de 10 anos por 60 milhões, teve também a participação na criação do estádio. Outros dois exemplos do Nordeste, a Arena Fonte Nova com a Itaipava, um contrato de 10 anos por 51 milhões de reais, iniciou em 2013. A Arena Pernambuco teve também os mesmos números, mas acabou encerrando esta parceria pouco tempo depois do acerto. Ela acabou ficando ali entre 2013 e 2016, inicialmente era um contrato de 100 milhões por 10 anos, acabou diminuindo pela metade e encerrou o acordo após três temporadas. Corinthians e o Palmeiras com a Neokimic e a Allianz, respectivamente, um contrato de 20 anos de duração por 300 milhões de reais. Há outras possibilidades, até porque, como eu falei no começo do vídeo, de, por exemplo, você vender outras partes do estádio. Obviamente, não ficar aquela salada de empresas. Mas, por exemplo, o Botafogo de Ribeirão Preto, ele adotou um modelo denominado de Arena Nicknet Eurobike, dividido entre as duas empresas. O local, ele recebe eventos e grandes shows internacionais, com capacidade para 15 mil pessoas, uma parte do seu estádio ficando com esse nome. O Coritiba também, ele tem uma parte do estádio, que tem uma parceria com a Protor, que se eu não estiver enganado, é uma empresa de acessórios para a moto. Essa empresa também acabou reformando aquele espaço das cadeiras e tem o seu nome lá. Eu gosto dessas outras alternativas. Assim também, com a possibilidade de, aos name rides, dos centros de treinamento. O Paraná Clube teve a Yarraco, empresa de cosméticos, entre 2014 e 2016. O Remo também vendeu os seus name rides do CT para uma empresa de mineração. O Atlético Mineiro e o Bahia também. discutem esta possibilidade. Então, acho que essa é uma alternativa também interessante para o Vitória, esta monetização de outras formas, de você arrecadar uma verba que é muito importante, além da camisa, além da venda de jogadores, bilheteria, sócio-torcedor, direito de transmissão. Acho que os name rides ainda é algo muito pouco explorado aqui no Brasil. E, na minha opinião, para todos os clubes que têm os seus estádios próprios, como é o do Vitória, um estádio sensacional, grande, já raiz no futebol brasileiro com muitos anos de identificação, não tendo uma parceria, por exemplo, no nome, na minha opinião, é a mesma coisa de você jogar um campeonato sem ter um patrocinador máster. Então, nisso, acho que os clubes aqui do Brasil estão evoluindo e a tendência que para os próximos anos também deu a melhorada. A outra marca também que eu acabei esquecendo de citar foi o BIS, com o São Paulo, com o Morumbis. Três anos de duração, 25 milhões de reais por temporada, ou seja, um contrato inicial de 75 milhões de reais, um valor bem alto pelo São Paulo, iniciando nessa temporada de 2024. Se não fechar, por exemplo, com a Fatal Model, outras grandes empresas que estão localizadas no noroeste do país, no estado da Bahia, e que podem também fazer um investimento, por exemplo, no ranking das maiores empresas listadas na Bolsa de Valores aqui do Brasil, que tem a sua sede na Bahia, em primeiro lugar, a Brasca, em faturamento de 16,6 bilhões, em segundo, a Coelba, em terceiro, a Petro Recomba, quarto, a Ferbassa e quinto, a Tronox Pigmentos. Geralmente, nesta área de extração de minerais, enfim, há outras grandes empresas também no ramo varejista, no ramo também de exportações, enfim, a Bahia e Salvador, principalmente, tem aí um leque gigantesco de grandes marcas. Algumas outras também já tradicionais que patrocinaram o Esporte Clube Vitória, como a Larco, a Larco sempre foi uma parceira, acabou sumindo nos últimos dois anos, a OAS Empredimentos, e o Habibs, aquela camisa de 2013 do Vitória, eu lembro sempre das duas, dessas duas marcas. Além, claro, das atuais patrocinadoras do Vitória, na camisa, que podem também se interessar em uma parceria, por exemplo, no estádio, a Betsat, sendo a principal nesse ano, as outras empresas também, que estão na camisa, acho que é uma possibilidade também que o Vitória tem que ficar atento, não depender só de uma marca, que pode ter uma recuas, uma reviravolta, e, por exemplo, utilizando aqui o exemplo do time que eu torço, que é o Goiás, acho que já deu para perceber, sou torcedor do Verdão, tenho um canal do Goiás, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo, na descrição. O Vitória, que tem essa ideia de ampliar o seu estádio, de modernizar também o Barradão, de dar melhores condições para o torcedor, fez aí o orçamento de 350 milhões de reais, eu acho até um número alto, acho que o Vitória, na faixa de uns 250, já dá para resolver muito bem o Barradão, e deixar ele bem melhor. O Goiás, ele tem em mente a finalização do estádio da Serrinha, que ainda é um estádio pequeno, tem a capacidade de mais ou menos para 13 mil e 500 pessoas, o Goiás quer chegar a uma marca de 28 mil, precisa ainda construir o outro tobogã, a parte ali onde não mostra na transmissão, o plano do Goiás é gastar algo na casa de 200 milhões de reais, para finalizar de vez o estádio. Sendo assim, o Goiás não irá tirar o dinheiro, por exemplo, de arrecadação, do futebol, para investir no estádio, como já fez em outros anos, e sim, buscando, assim como o Vitória está agora, um Nemirides, um patrocinador para o nome do estádio, e a finalização total das obras. Por que eu acho isso muito importante? Primeiro, você deixa daquela coisa de desviar dinheiro do futebol, para a infraestrutura, e eu sei que ela é importante, mas você ficar tirando dinheiro sempre assim, vai fazer falta, é um dinheiro que é destinado ao futebol, ao você deixar de contratar bons jogadores, isso obviamente vai ter uma consequência dentro de campo. E segundo, como eu falei, alguns exemplos aqui do Brasil, os estádios já inauguraram com o nome do patrocinador, como a Allianz com Palmeiras, a MRV com Atlético Mineiro, então é muito mais fácil o nome pegar, é diferente de você fechar um patrocínio da noite para o dia. O Vitória fazendo a ampliação, a modernização do Barradão, ele meio que reinaugura o estádio, está na mesma localização, é o mesmo estádio, mas está de cara nova, então ao você ter uma cara nova, e uma empresa chegando, na minha opinião, isso identifica mais, mesmo não sendo a inauguração, o nome original daquele estádio, a reforma, a modernização, ela é um bom motivo para o novo patrocínio, apenas uma opinião também, nenhuma análise que eu faço em relação aos valores. Pode deixar também a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, acho sim muito positivo, Vitória, agora estando com a sua marca valorizada, de volta a Série A do Brasileirão, olhando outras possibilidades de faturamento, e por que não, pensando na SAF também, já gravamos vídeos falando sobre esse assunto, vou deixar na tela final, fechado? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de Quartes, tem o meu canal do Goiás também, logo aqui abaixo na descrição, e o QR Code do patrocinador, do apoiador do vídeo de hoje, passando aqui na tela. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu galera! E aí e aí e aí e aí e aí